Olá Santa Catarina, mais um excepcional, bom dia pra você, uma excepcional semana acima da média, que Deus abençoe sua vida. Olha, começamos hoje o nosso programa com imagens direto da ilha do Campeste, um dos vestidos turísticos mais procurados de Florianópolis, conhecida como Caribe Brasileiro, devido a transparência de suas águas, também é um patrimônio histórico, pois possui a maior concentração de imagens rupestres do sul do país. São desenhos e oficinas líticas de milhares de anos. Olha só, quem está trazendo essas imagens pra gente aí é o Fábio, grande camarada, grande brother, pessoa que atua como chacreiro na Associação de Preservação da Ilha do Campeste, Conto de Magalhães. Se temos a ilha preservada hoje, é graças à associação que ocupa a ilha desde a década de 40. Um forte abraço a todos os associados do Campeste, né? A Compeche, o transporte para a ilha do Campeste, é realizado a partir da praia da Armação do Pântano do Sul, da Barra da Lagoa e também da Praia do Campeste. O tempo de viagem varia do local de saída. Mas é uma bela imagem pra gente começar o programa no dia de hoje, pra gente começar a semana te inspirando com muita informação e com esse presente aí. Obrigado, Papai do Céu! Vamos lá, Adilei Pacheco, tá começando mais uma edição do nosso Primeiro Impacto e a gente deseja pra você uma excelente semana. Obrigado por deixar entrar aí na sua casa. Você vai acompanhar hoje aqui no Primeiro Impacto Santa Catarina. Em Itapema, no litoral catarinense, o incêndio de grandes proporções atingiu o terreno de reciclagem. No início da noite, no último sábado, no bairro de Morredes. Olha só o tamanho das chamas na cidade de Itapema. Muito trabalho pra controlar esse fogo aí. Já já detalhes aqui no nosso Primeiro Impacto. Temos também a Giovana Pacheco, direto da redação. A sua participação, mandando o zap pra gente no 48991622676. Tá com dor de cabeça? Tá com ressaca? Do jogo da seleção? Pois é, Titi. Titi. Fala muito, Titi. Vamos ter também o nosso Thiago Fires. Que não está de ressaca do jogo da seleção. Que sábado pegou a patroa. Foi para bombas. Foi curtir aí o nosso litoral de Santa Catarina. Thiago, boa semana. Qual o seu destaque, meu irmão? Olha, Titi. Lá tinha bastante argentino comemorando lá. Acredito. Bastante gente. Titi, bom dia pra você. Bom dia pra toda Santa Catarina. Bom dia pros nossos irmãos argentinos também. Olha, eu vou trazer hoje uma notícia aí triste, Titi. Mais um feminicídio aí. O homem matou a ex-companheira, mas, nesse caso, a polícia trocou tiros. E aí, ele veio a morrer também. Então, matou a companheira, morreu na sequência. Eu conto melhor essa história daqui a pouquinho. Se a gente fizer uma montagem, pegar um destaque seu aí ao longo desses sete meses, vai dar mais de uma hora. Você falando o seguinte, mais um caso de feminicídio, mais um caso de feminicídio, mais um caso de feminicídio. Que tragédia, que loucura, hein, Thiago? Terrível, cara. Terrível. Até quando? Um ponto de interrogação. Como diria Roberto Avaloni, um grande que já se foi. 6h58. Um rápido intervalo. Primeira parada para o café, tomando café com você aí do outro lado. E, claro, com aquela nossa missão, que é te deixar bem informado. Eu tenho certeza que essa missão será muito bem cumprida. Porque a gente tem uma grande equipe pra levar até você as melhores informações. Já, já a gente volta. Imagens impactantes pra você. 7 horas e 1 minuto. Gralha 1 no ar. Agora a situação do trânsito pra você na região de Vigo Açú. Daqui a pouco a nossa equipe vai estar em Vigo Açú, trazendo pra você detalhes de um abrigo solidário, vítimas de enchentes, até porque choveu muito aí na semana retrasada. E a gente está lá com o nosso Gralha 1, pilotado pelo nosso Ramon Kaminsky, mostrando a situação do trânsito nesse trecho na BR-101 em Vigo Açú. Olha só como é que está. Tanto pro norte, como também pro sul do estado. Está fluindo, que é uma beleza. O tempo está colaborando. O que acaba proporcionando uma imagem de melhor qualidade pra você que acompanha todos os dias o nosso primeiro impacto Santa Catarina. Começamos com a Ilha do Campeche, aquele show de imagens. E agora pra você imagens aéreas do nosso Gralha 1, mostrando a situação aí pra você. Olha aí, e o mar começando a aparecer, é isso? No canto superior esquerdo. O Ramon está virando nesse exato momento pro lado esquerdo, dando aquele passeio. Vira Ramon. Vai lá Ramon. Se consagra Ramon Kaminsky. Olha aí pra você, ó. Que beleza. Vigo Açú. Como cresceu Vigo Açú. Antigamente a gente passava pela BR, a gente contava quantos prédios tinha em Vigo Açú. Hoje não. Hoje a história e o cenário é bem diferente. Olha aí, rapaz. Que legal. Que bacana. Eu quero agradecer de montão o carinho que a gente tem recebido nas ruas aqui de Florianópolis ou em qualquer canto de Santa Catarina. No último sábado, eu parei uma padaria e o seu José Mariano acabou batendo papo com a gente, dizendo que acompanha de montão o nosso programa. Tá no ponto aí, ô Flávio Júnior? Já tá no ponto? Tá aí, rapaz. Fiz um vídeo com ele, o seu José Mariano. Pode soltar aí. Pode soltar a produção da Play. É muito bom o programa, cara. Bom, eu não pego um. Hoje todas as noces que você apresenta ali. É muito legal. Que legal. Encontrei o seu José Mariano. Só não gosto, é. Só não gosto quando... A notícia é ruim. É ruim, né? Ninguém gosta, né? Ninguém é. Às vezes a gente fica meio... Sim, sim. A gente sabe como é que é. Encontrei aqui o seu José Mariano. Já deu pra perceber, né? Acompanha o Primeiro Impacto aí todos os dias. Todos os dias. Acorda cedinho. Sim. Não, eu trabalho à noite aqui na padaria. Ah. Esse aqui é do meu sobrinho, né? Certo. Eu trabalho à noite aqui. Ah. Aí vou embora à noite ali umas 5, 6 horas e vou embora. Aí durmo soninho. Aí vou assistir o Primeiro Impacto. Coisa linda. Toma café com a gente. Sim, tranquilo. É. O que mais o senhor gosta do programa? Eu gosto de várias coisas ali que eu... Eu não gosto muito das coisas, sabe? Certo. É. Mas o que eu vejo ali eu gosto muito. É um jeito diferente, tá? É. É muito bom, muito bom. Que legal. Você quer mandar um abraço pra quem? Aproveita aí então, ó. Quero mandar um abraço pra ti. Obrigado. Aqui. Obrigado. Aqui o SCCU Meio Dia, que é o... É o Fernando, a Maria? Fernando, a Maria. Muito gente boa. Não perco também. Que legal, senhor José. Eu assisto direto. Obrigado pelo carinho. Eu assisto direto mesmo. E continue acompanhando a gente, hein? Parabéns. Parabéns pra vocês. É um programa sensacional. Que legal. Legal receber esse carinho. Um abraço, senhor José. Aqui a história é diferente. O Tiago já encontrou também algumas pessoas. Isso é legal, bacana. Não tem preço isso aí, meu irmão. Agora que pena, né, senhor José? Vou ter que começar aqui o programa trazendo uma notícia ruim. Mas é a nossa obrigação, senhor José. A gente gostaria que fosse diferente. Sete horas e quatro minutos, o homem mata a ex-companheira. E é morto após atacar policiais em Joinville. Ô, Tiago, como é que foi esse caso aí, Tiago? Ele esfaqueou, matou a ex-companheira a facadas. Logo em seguida, ele voltou ao local do crime para esfaquear o cunhado dele. O ex-cunhado, na verdade, né? Só que o cunhado já tinha chamado, acionado a polícia. Então, quando a polícia chegou no local, o homem que tinha voltado lá começou a agredir os policiais. A tentar agredir os policiais. E com uma faca também esfaqueou um dos policiais. Foi quando ele não aceitou a ordem de parada, né? E não aceitou a ordem de parada, de se entregar. E levou a facada e o policial, pra se defender, deu um tiro. Teve que usar a força de um tiro. E acertou, acabou acertando esse homem que não resistiu. Não resistiu e morreu lá no local. E só pra dizer que o policial passa bem, apesar de ter sido atingido, viu? O policial passa bem, apesar de ter sido atingido. A polícia científica também foi acionada e tudo mais. Então, tá aí a morte da ex-companheira a facadas. E ele ainda voltou pra atacar o cunhado. Acabou levando o tiro e também morreu no mesmo local, na mesma cena do crime lá, Cleiton. Lamento pela jovem. Verdade. Lamento pela jovem. Sete horas e seis minutos. Em Itapema, no litoral catarinense, um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno de reciclagem no início da noite do último sábado, no bairro de Morretes. A Polícia Militar de Santa Catarina informou que existe a suspeita de que o fogo tenha sido causado por um curto-circuito. Só o incêndio foi controlado pelo corpo de bombeiros e não foram registrados ritmas. Ainda bem, foram registrados apenas danos materiais de reciclagem na residência anexa. Graças à ação dos bombeiros, como a gente está vendo aí, casas próximas do local foram preservadas. Ou seja, casas e vidas preservadas pelo brilhante trabalho do corpo de bombeiros. Sete e seis. E outro incêndio foi registrado, mas desta vez em Blumenau. Final de semana aí com muitos incêndios, né, Thiago Pires? E volta e meia a gente tem noticiado aqui. Verdade, Cleiton. Dessa vez aí destruiu. Era uma casa que era metade alvenaria e metade de madeira. Tem as imagens para vocês verem o estado que ficou a casa. Ela era utilizada aí, segundo relatos dos moradores, ela era utilizada por pessoas em situação de rua. E tinha muito lixo acumulado na estrutura, que pode ter sido aí um dos fatores que levou a começar o incêndio, né. Não tinha energia elétrica na residência, Cleiton. Por isso agora vai se entender onde começou esse fogo, né. Vocês estão vendo a parte de madeira e foi totalmente consumida pelo fogo. Então também foi um trabalho forte aí do Corpo de Bombeiros para apagar as chamas. E pelas informações também não houve vítimas neste fato, Cleiton. Obrigado, Thiago. Agora o Thiago vai narrar para a gente aí, vai trazer detalhes, um levantamento dos acidentes registrados no último final de semana. Vem daí. Em Campo Belo do Sul, na Serra Catarinense, um acidente entre um ônibus e um veículo foi registrado na noite da última sexta-feira. Com a colisão, um motorista do carro, de 92 anos, morreu no local. Duas mulheres, que também estavam no veículo, ficaram feridas e foram levadas para o hospital. Na capital, uma motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste na noite da última sexta-feira. Com a colisão, o poste caiu e, segundo a polícia militar, a mulher apresentava sinais de embriaguez. Mas se recusou a fazer o bafômetro. Não houve vítimas. Em Jacinto Machado, no sul de Santa Catarina, um carro saiu da pista e bateu contra um poste na SC-108, no último sábado. Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora do veículo. O veículo pegou fogo. Logo em seguida, as chamas se alastraram para o corpo do motorista, que morreu no local. A vítima foi identificada sendo Valdir Barbosa. Ele era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jacinto Machado. Em Barra Velha, no litoral norte catarinense, na tarde do último sábado, um jovem de 18 anos, identificado como Fabiano Nunes da Silva, morreu após colidir a moto que conduzia em um veículo. Segundo informações, a condutora estacionou o carro na via e o jovem colidiu na traseira do veículo. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia militar, a motocicleta estava modificada e não possuía identificação. Em São Lourenço do Oeste, duas pessoas morreram após uma colisão entre um carro e caminhão na SC-160, na noite do último sábado. Segundo informações da polícia, o caminhão era conduzido por um homem de 65 anos que saiu ileso. No veículo, estavam as duas vítimas fatais, um homem de 38 anos e uma mulher de 36 anos. Um terceiro ocupante do veículo sofreu ferimentos leves. A polícia científica compareceu ao local e fez o recolhimento dos corpos que foram levados para o IML de São Lourenço do Oeste. Em Ilhota, no Vale do Itajaí, na manhã deste domingo, um grave acidente entre três veículos resultou em uma morte na BR-470. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Antônio José da Silva, de 34 anos, morreu ainda no local do acidente. E o condutor do segundo veículo ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Marieta, em Itajaí. Já o terceiro motorista saiu ileso. Em Biguassu, na Grande Florianópolis, cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma ambulância do SAMU e uma carreta na manhã de domingo na BR-101. O veículo realizava o transporte de um paciente. O condutor da ambulância, identificado como Abinabab José da Silva, foi encaminhado em estado grave para o hospital. Boa recuperação. A gente lamenta por essas mortes, a nossa solidariedade a todas essas famílias aí que acabaram perdendo o ente querido. Olha, mas bota-se dente, hein? Que cenário triste, hein? 7h10, em Videira, no oeste de Santa Catarina, bombeiros localizaram no último domingo o Corpo de um Menino. Olha que fatalidade, gente. De apenas 10 anos, que se afogou no Rio do Peixe. Segundo informações, a vítima, identificada como Guilherme Fernandes, desapareceu no último sábado quando brincava com um amigo menor de idade próximo ao rio. O amigo correu para buscar ajuda e avisou o pai que acionou o corpo de bombeiros. Devido à baixa visibilidade no local, por ser uma região de mata, as buscas foram suspensas no sábado e retomadas no domingo, quando o corpo desse anjo foi localizado. Imagina a dor para a família nesse momento. Fica aqui a nossa solidariedade também. Acompanhe esta situação. Um adolescente foi preso por tráfico no oeste do estado. Mas o que chama a atenção foi a situação que tudo ocorreu. Quer saber qual? Eu também. É por isso que eu vou chamar o Tiago. Diz aí, Tiago, como é que foi? Leitor, esse é o nosso cinegrafista Fernando Oliveira, diria, pega essa. Olha só, um adolescente de 13 anos foi parado aí numa ação da Polícia Militar Rodoviária, juntamente com a PRF, com a Polícia Rodoviária Federal, transportando 152 quilos de maconha. Tem as imagens do carro aí, olha o que tinha no porta-mal do carro. Isso aconteceu em Passos Maia, no oeste catarinense. O carro estava aí com placas adulteradas. E no porta-malas, os policiais encontraram todo esse carregamento de droga com esse adolescente de 13 anos de idade. Agora a gente já sabe, eles foram encaminhados para a delegacia e tudo mais. O carro, obviamente, também foi. O carregamento já foi apreendido. Agora, utilizar a criança de 13 anos, Cleito, a gente já sabe o final disso tudo. Agora, se a moda pega, vai ficar complicado. O que a gente tem que comemorar é que 152 quilos de maconha não chegaram no destino que iria. E aí, com certeza, tem gente chorando também nesse momento, Cleiton. Sabe o que é isso, Tiago? É o pessoal que solta a pipa. É verdade. Não vai. E aí, a pipa, cadê a pipa? Não vai ter. Sumiu a pipa. Não vai ter. Pessoal, não vai soltar a pipa, não. Não, 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 não. Sete horas e doze minutos. Olha só, já mandou o zap? Então, manda. A gente está aqui para ficar conectado com você. A gente adora receber o seu zap. Já temos o zap aí, produção? Temos positivo, câmbio, QSL? Olha, isso aí é o seu Disseu. Ô, seu Disseu. Mandou foto aí para o programa. Fazendo a caminhada, seu Disseu. Valeu, seu Disseu e família. Seu Disseu, mocelim. Grande abraço para o senhor e para todos. O Antônio, bom dia, Cleiton. É, seus amigos de serviços. E que essa semana que está começando, seja excelente a todos. Valeu, meu querido. O Antônio, de Joinville. A Beth, bom dia, Cleiton. Que vocês tenham uma linda segunda-feira. Que Deus abençoe a todos nós. Uma linda semana a todos. Valeu, Beth. Obrigado pelo carinho. O Waldir Tôniaço, de Chancherê. Bom dia, Cleiton. Ressaca? Que nada. Vamos comemorar a vida e o trabalho. E, claro, nossa cidade, Santa Catarina. A mais bela do mundo. Está certo, Waldir. É isso aí. Levantar a cabeça, meu irmãozinho. Tem mais zap? Oswaldo Ataíde. Bom dia, Cleiton. Uma feliz semana a todos do Primeiro Impacto. Um abraço dos lagianos. Povo lagiano. Nosso carinho. O nosso eterno reconhecimento. O Murilo. Bom dia, Cleiton. Boa semana a todos nós. Vamos que vamos. É o Murilo Venselin. Também está participando com a gente aqui. O Fábio de Blumenau. Alô, pessoal de Blumenau. Bom dia, Cleiton. Uma semana abençoada por Deus para todos vocês. Manda um alô para a minha amada esposa, Cleusa Fidelis. Grande abraço. Valeu, Fábio. Valeu, Cleusa. Ô, Tiago. Manda um abraço aí para a Angelita, Tiago. Alô, Angelita. Olha aí, ó. Bom dia, Cleiton. Todos do Primeiro Impacto. Grande abraço. Não perco nem o dia de assistir vocês. Um beijo para a Angelita. Obrigado pelo carinho. Valeu, Angelita. Um beijão para você também. A gente vai para um rápido intervalo. Mais uma parada para o café. Para dar uma respirada. Porque daqui a pouco a gente vai continuar impactando a sua vida. Sabe aonde, né? Fecha lá, Junei. Do Primeiro Impacto SC até as 8 horas da manhã com muita informação. Já já voltamos. Olha aí, imagens lindas para você também. Agora 7 horas e 16 minutos. Na parte inferior do lado direito do seu vídeo, a cidade de Itajaí. Do lado esquerdo, do outro lado do canal, a cidade de Navegantes. É o nosso tradicional porto. Olha a balsa vindo ali para fazer mais um passeio e levar mais uma leva de veículos que estão aqui, ó. No canto direito, na parte inferior do seu vídeo, lá para a cidade de Navegantes. Coisa linda. É a riqueza, é a economia. Movimentando o nosso estado de Santa Catarina. Manda zap para a gente aí. Tem mais zap aí, ô produção? Sim ou não? Daqui a pouco a gente está dando o F5. Um abraço para a Silvana, lá de Santo Amaro. Para o filho Marcos, Flor, da Pai. Todo o pessoal da Pai, o nosso carinho. 7h17. Uma operação em apoio à vida. Essa é aquela notícia que a gente gostaria de dar. Vamos agora com o Tiago Pires, que vai trazer detalhes de uma ação da Guarda Municipal de Itajaí. Nós falamos pela vida. Pela vida, Tiago. Verdade, Cleito. E aí a gente manda aquele abraço muito especial para a família de quem estava fazendo essa doação e para quem vai receber, né? A Guarda Municipal de Itajaí, então, fez todo um aparato para movimentar uma doação de coração que aconteceu lá em Itajaí. Ele saiu do hospital por volta das 7h30. Melhor, das 7h30, chegou para todo o pessoal dos médicos, fizeram toda a questão da cirurgia, do transplante. E aí está esse momento, ó. Estava se dirigindo para o aeroporto de navegantes. O destino deste coração, Cleito, era Porto Alegre. Foi Porto Alegre, porque chegou. Durou aí poucos minutos, até porque a gente sabe que o trajeto tem que ser feito com muita rapidez, com muita... Enfim, tem que ser tudo muito rápido, porque o coração, Cleito, só para ter uma ideia, ele só pode ficar no máximo 4 horas sem bater, sem pulsar. Então, foi, é claro, muito menos do que isso. Foram minutos ali envolvidos para que pudesse chegar tranquilamente no seu destino lá em Porto Alegre. Saiu aí do hospital Pequeno Anjo, em Itajaí. O nosso abraço, mais uma vez, às famílias. Parabéns aí à Guarda Municipal, que fez toda a questão do aparato, para poder chegar com tranquilidade no seu destino, Cleiton. Impressionante que a vida é bela, né, Tiago? No momento de dor, pode existir também o amor ao mesmo tempo. E eu vi um processo cirúrgico desse, um coração sendo transplantado por uma outra pessoa, e quando ele é colocado, no documentário que eu vi, o médico, ele fica lá com o reloginho, contando um minuto, um minuto e meio. Quando desse tempo, ele dá um peteleco, mas um peteleco. E ele olha, e daqui a pouco, aquele coração que foi colocado começa. Cara, olha, chega a arrepiar, meu irmão. Que coisa linda, e que gesto bonito. Sete horas e dezenove minutos. Vamos lá, vou levar meu café aqui, Dionei Pacheco, porque agora a gente vai de previsão do tempo. Nesta segunda-feira, a aproximação e atuação de uma frente fria, combinada com o fluxo de ar quente e úmido, ocasiona aumento de nuvens, pancadas de chuva e também temporais isolados. Iniciando do extremo oeste ao planalto, e seguindo a partir da tarde para as demais regiões, devido ao avanço da frente fria. Com isso, risco de temporais localizados com granizo, especialmente no litoral. As temperaturas seguem elevadas com sensação de ar abafado, e temperaturas máximas em torno dos 30 graus, em todas as regiões, se aproximando dos 36 no litoral. Vamos dar uma olhada agora no mapa? Pode ser? Coloca aí, Tine e Gabriel, por gentileza. Corupá, chuva com sol, 34 graus a máxima. Tijucas, chuva com sol, 35 no sangue, o mesmo cenário lá com máxima de 36. E em Lages, chuva com sol, máxima de 29 e a mínima de 16. Mais cidades, 7 e 20, primeiro impacto, Santa Catarina no ar. Lebon Regis, chuva com sol, 27 a máxima. Canoinhas, chove com sol também, 28 a máxima. Em Chaxim, 28. E Dionísio Serqueira, 28 também, chuva com possibilidade de sol. Logo mais, a Maria Ester, no SCC Meio Dia, vai abrir a janela, como a Maria fala, e vai trazer também a previsão do tempo para você. Foi há cerca de 15 dias que os moradores do município de Santo Amaro da Imperatriz passaram por momentos de desespero. Tudo isso devido às fortes chuvas que acabaram caindo. O município foi um dos mais atingidos na Grande Florianópolis. O João Paulo Cardoso, juntamente com o cinegrafista Alexandre Cruz, foi para lá conferir o trabalho dos moradores nessa recuperação da cidade. Acompanhe. Cerca de 100 soldados recolheram móveis danificados pela enxurrada. O trabalho foi em conjunto com a prefeitura do município. Caminhões e máquinas auxiliaram na força-tarefa. Nessa rua do bairro sul do Rio, a água chegou a mais de um metro de altura dentro das residências. O Márcio perdeu quase tudo e aproveitou o dia ensolarado para continuar a limpeza da casa e do que sobrou. Estamos começando a recuperar, como é acreditado, vai-se os anéis e fica os dedos. O que importa é que não morreu ninguém, está todo mundo vivo. E agora é lutar para reconquistar tudo de novo. O que vocês estão precisando nesse momento? Nós precisamos de muita cesta básica, porque as compras foram todas embora e até chegar o pagamento, que demora um pouquinho, mas para poder a gente fazer compra. Mas no momento a gente está sem nada. Só um ajuda o outro, um vizinho ajuda o outro. É o que a gente está conquistando. É só isso. O carro do Dyson ficou com a água até o teto. Só que para ele, o mais importante daqui para frente é ter forças para reconquistar o que foi perdido. A recuperação, o básico a gente já conseguiu através de doação. Então agora nós estamos a batalhar para conquistar tudo de novo que a gente perdeu, que foi tudo. Não dá para desanimar, tem que buscar agora. Trabalhar mais que a gente trabalhava antes e tentar pelo menos o que a gente tinha antes. Boa recuperação para todo mundo aí. A gente espera que a cidade consiga. E conhecendo esse povo aguerrido de Santo Amário, eu não tenho dúvida que essa história será superada. Com muito trabalho, mas será superada. E com a nossa solidariedade também. A gente está na época de Natal. Vamos deixar esse espírito natalino de ajudar o próximo, principalmente agora, depois desses acontecimentos. E ainda no clima de solidariedade, Biguassu montou uma central de doações bem no centro da cidade. E donativos estão disponíveis para moradores que foram atingidos pela enchente. O Caíque está lá, junto com o Ramon, no local onde esse abrigo já me deixa feliz aqui. Porque eu estou vendo atrás do Caíque um monte de doação. Vem daí, Caíque. Bom dia. Muito bom dia, Cleiton. Todos que assistem o primeiro Impacto Santa Catarina. Olha só que legal a grande quantidade de coisas, de roupas e vários outros tipos de donativos, como acessórios de roupa de cama, também estão disponíveis aqui na Igreja Matriz de Biguassu, que fica bem no centro da cidade. E essa que já apareceu aqui na filmagem é a Maria José, ela que é gerente do Sistema Único de Assistência Social aqui de Biguassu e Maria. Antes ali de nós entrarmos ao vivo, eu estava brincando contigo. Quantas peças estão disponíveis aqui? 6.433 peças já contadas, fora o que ainda tem para contabilizar. Então, já deu para ver que são muitas peças disponíveis e tem para tudo, né? Roupa masculina, feminina, infantil. Fala um pouquinho sobre isso e quem tem acesso a esses donativos, por favor. Sim, as roupas são para todos os públicos. Elas estão disponíveis para o público, principalmente da assistência, em situação de vulnerabilidade, que foi atingido pelas cheias agora. A maneira que vai ser feita para acessar, a pessoa vem até aqui, tem um horário disponível para ver, a não ser que tenha uma presença muito grande de pessoas ao mesmo tempo, daí vai ser contabilizado um horário de 20 minutos para cada pessoa fazer suas escolhas. Do contrário, fica disponível. Então, Maria, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passadinha aqui. O Ramon já está mostrando várias roupas, calçados também tem aqui do nosso lado. Mas, assim, o grande segredo, a chave para isso tudo aqui funcionar é o bom senso das pessoas, né? Até porque essas roupas, elas são destinadas para quem sofreu muito agora nas enchentes. Se houver um número aí, aproximadamente cinco pessoas simultâneas aqui no espaço, as pessoas podem ficar à vontade, não tem um limite também. Então, famílias com muitos filhos têm essa disponibilidade das roupas, por exemplo. Mas, é claro, sempre fazendo valer o bom senso, não é mesmo? Sim, famílias grandes que tenham muitos filhos. Tendo o tempo, elas vão poder escolher à vontade. Caso tenha muitas pessoas esperando, elas vão ter que sair dentro do prazo de 20 minutos, mas podem aguardá-la fora para voltar e pegar mais peças. Muito obrigado, Maria. Então, enquanto o Ramon está mostrando aqui, eu encerro reforçando esse convite da Prefeitura de Iguaçu, claro, para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes, perderam os seus bens, o horário que vai ficar aberto aqui, Igreja Matriz de Iguaçu, bem do ladinho da praça, no centro da cidade, das nove horas da manhã às cinco horas da tarde. Das nove da manhã às cinco da tarde. Cleiton, volto contigo aí no estúdio, e como é bom ver a solidariedade funcionando nesses períodos difíceis, não é mesmo? É contigo. É verdade. Um abraço, Kaique, todo o pessoal aí que está trabalhando. Olha aí, imagens do Ramon Kaminsky. Como disse a entrevistada do Kaique, que é uma grande guerreira também, mais de seis mil peças já foram doadas. Sapatos, roupas, bolas, cobertores, que legal. E você pode continuar ajudando também aí na sua cidade. A gente mostrou a situação de Santo Amaro, o povo lá precisa, Iguaçu também. É só procurar a sua defesa civil da cidade onde você mora, que ela pode também dar detalhes, procurar na internet, que lá tem todas as informações. Claro que tem também aquele vizinho da sua rua. Eu acho que esse tete a tete com aquele vizinho que perdeu alguma coisa, é fundamental também para ajudar o próximo aí. É bom saber que tem gente boa, preocupada com o próximo. Sete horas e vinte e sete minutos. Tem Zap Produção! Beleza, pode colocar na tela, para encher a tela. Gilmar Raquel, bom dia, Cleiton. Esta é minha casa, no Vila Formosa, em Forquilhas. Já estamos no clima de Natal. Veja, cadê? Cadê? Opa, coisa linda, toda decorada, bela iluminação. Olha o que tem de pisca-pisca aí. Rô, rô, rô! O velhinho vai visitar essa casa com certeza. Valeu, Gilmar Raquel, obrigado. Mais Zap aí. A Silvia, bom dia, Cleiton. Não perca o seu programa. Manda um abraço para mim. Sou a Silvia de Tubarão. Silvia de Tubarão. Aquele abraço, boa semana. Martins, bom dia, Cleiton. Aqui é o Super Milho. Super Milho, manda um oi aí. Para mim, estou aqui na Praia do Santinho. Não perca o seu programa, sou seu fã. Valeu, Martins. O Super Milho. Manda um oi para o Super Milho, Tiago Pires. O Super Milho, deve ser um milhão, né? Deve ser, deve ser. Um abração para ele aí. Já leu o próximo aí. Bom dia, Cleiton. A Jussara Terezinha, de Itapema. Bom dia, Cleiton. Boa semana de trabalho. Assisto vocês todos os dias. Morretes, Itapema. Beijão, Jussara. Beijo no coração aí. Maravilha. Valeu, Jussara. Olivia de Araranguá. Bom dia. Manda um oi para nós. Aqui de Araranguá, oi. Só que eu vou acrescentar oi, bom dia, um beijo e por aí vai. E ela mandou a foto lá. Que legal. Olha. É bem acompanhada entre os ursos. Roberto Zabotti, de Tubarão. Oi, Cleiton. Bom dia. E uma ótima semaninha para todos nós. Eu fui esse final de semana pedir para o nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz e também muita saúde e alegria para todos nós. Amém. Abraços, nosso amigão. Valeu, Roberto. Tamo junto, meu querido. Obrigado. Tem mais aí. Ah, mandou lá. Momento de fé, de oração. Importante, hein, Roberto. É isso aí. Ainda mais nesse clima aí, meu irmãozinho. Valeu, obrigado. Audiência grande, hein, Tubarão. Coisa linda. Tem mais app, produção? Não? Tem mais app? Daqui a pouco, então, mais app aqui na nossa tela. A gente tem margem de trânsito agora. Pode colocar, por gentileza. Está aí na tela, ó. A situação na entrada da Ilha de Santa Catarina, através da ponte Pedro e Ivo Campos. Quando são 7 horas e 29 minutos. Está vendo que o trânsito está um pouco lento aí? A gente vê aquela aglomeração de veículos. A maior intensidade nessa lentidão acontecendo lá no final, no canto superior do seu vídeo. A gente percebe que lá o trânsito está complicado. Acredito que esse também seja o cenário de toda a Via Express, a BR-282. Aquele pessoal que vem do sul do estado, entra à direita, próximo ao shopping em Itaguaçu. E entra à direita também, próximo ao shopping, quem vem do norte do estado, com destino à ilha de Santa Catarina. Na bairro do Cobrasol e por aí vai. Para você que está se preparando, está na sua casa, está se arrumando, está tomando café com a patroa, com os filhos, acompanhando a gente. Olha aí para você se programar direitinho. Pelo estreito, a informação que eu tenho, o trânsito está fluindo, que é uma beleza. Mas quando chega nesse ponto, a gente sabe que uma certa lentidão acaba prevalecendo. Importante você dirigir com segurança, com o cinto de segurança e mantendo o distanciamento quando esse cenário aí acontece. 7h30. Vamos agora colocar aqui a Giovana Pacheco, mais uma titular quando o assunto é informação do nosso primeiro impacto de Santa Catarina. Giovana já aparece... Ih, Giovana, as cores do seu figurino, não sei não. Está me lembrando a Croácia. Ai, meu Deus, daqui a pouco eu falo. Ai, 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 titi. Olha só, empresas de viagens têm se preocupado com a suspensão de emissão de passaportes. É isso mesmo, Giovana? Bom dia, boa semana. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, eu não tinha nem me ligado que podia ser da Croácia, viu? Não foi de propósito, Cleiton. Eu sei disso, eu sei disso. Mas olha só, as companhias aéreas e as agências de viagens, elas estão preocupadas com a suspensão de emissão de passaportes, como você falou, né? Essa suspensão, ela começou no dia 19 de novembro, terminou no dia 30 de novembro e voltou novamente na última quinta-feira e agora não tem previsão de retorno. A Polícia Federal, ela afirma que não tem verba para a fabricação desse documento, que é essencial, né? Para entrar em vários países. E aí, claro, Cleiton, isso pode impactar na demanda por viagens internacionais. Por exemplo, o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a Abave, explica que tem uma preocupação principalmente com o cenário turístico para o ano que vem. Isso porque, segundo ele, para esse final de ano, tudo já está comprado, está vendido. E aí já está tudo garantido, né? Mas no ano que vem, se não tiver essa perspectiva de volta do passaporte, os clientes não vão querer gastar dinheiro com um pacote, justamente para não se arriscar, né? Para não jogar dinheiro fora. E aí, tem toda essa preocupação. E, Cleiton, no último trimestre, eu separei agora há pouco, Portugal liderou os destinos internacionais. E aí, logo depois, veio Estados Unidos, Itália, Argentina e França. E a única que não precisa de passaporte é a Argentina, né? Então, é bom a gente ficar atento para ver o que vai acontecer nos próximos meses, para ver como vai ficar o cenário de viagens aqui no Brasil, Cleiton. Certo, Giovana. Agora, tem uma outra notícia que é destaque no portal ECC10, sobre a justiça que foi feita contra o homem que cometeu homicídio. É isso? Isso. Foi um homicídio contra uma pessoa em situação de rua, Cleiton. A justiça foi feita pelo Tribunal do Júri de Balneário Camboriú. Foi um homem que matou uma pessoa em situação de rua e ele foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio qualificado, por motivo fútil e por ter pego a vítima de uma forma que ela não conseguisse se defender, né? O agressor pegou essa vítima, conhecida como Gigante, com golpes de barra de ferro em abril desse ano. E aí a vítima estava dormindo quando foi pega de surpresa, né? Que nem eu falei ali no começo, com um golpe na cabeça. Então, além de ser pega dormindo, a vítima não conseguiu se defender porque foi pega na cabeça. E aí, a defesa, segundo a denúncia, a ideia do agressor era pegar os entorpecentes da vítima, que era usuário de droga, e estava ali na região. E aí, para saber mais notícias sobre esse assunto, é só acessar scc10.com.br. Valeu, Giovana. Obrigado pelas informações. Tristeza, hein, Giovana? Crime que aconteceu em 15 de abril desse ano em Balneário Camboriú. Eu brinquei com a Giovana ali sobre a questão do Brasil. Rapidinho, sou obrigado. Dá um pitaco aqui. Tite, ô Tite, 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 você fala muito, Tite. Você fala muito, irmãozinho. Ô Tite, se é o estilo seu, quando perde ou ganha, ir para o vestiário, existem situações que são diferentes e você tem que mudar a postura. Ô Tite, numa decisão como aquela, você manda o seu auxiliar conversar com os jogadores na hora de bater um pênalti? Tite, enquanto você fica na casa mata tomando água, Tite. Ô Tite, por que você não pegou o exemplo do Zagallo em 98, numa situação semelhante, foi lá e chacoalhou todo mundo e o Brasil venceu? Será que a gente tem que pegar você e acordar, Tite, que num momento como esse não existe mais parte técnica, e sim, a motivação que acaba predominando, Tite, e você com aquela frieza de homem gelo? Mas que coisa horrorosa, Tite. Ô Tite, por que você não mandou o Neymar bater primeiro como o Messi bateu na Argentina no pênalti? Como o Modric foi segundo a bater diante da Croácia? Tite, não adianta você ter belos números, e teve belos números, jogando eliminatórias contra a Peru, contra a Chile, que quando você pegou uma seleção mais forte, perdeu a Copa América em casa, para a Argentina. Bastou você pegar uma seleção da Europa que você já teve dificuldade, como a Sérvia, como a Suíça, onde Portugal meteu seis. A gente não viu uma jogada trabalhada, Tite, nessa Copa do Mundo, como não viu na outra também. Ô Tite, você foi a maior decepção. Você teve duas chances de brilhar numa Copa do Mundo, ô Tite, e só permaneceu na segunda, porque você é queridinho por boa parte da mídia. Ou seria? De uma, especificamente, Tite. Então, Tite, reveja seus conceitos como técnico, como comandante, porque o que você fez, Tite, sabe o que merece como reconhecimento, ô Tite, em sua homenagem? Foi isso que você fez, Tite, em relação aos seus jogadores. E ser eliminado duas vezes numa Copa do Mundo, com todo o respeito, para as seleções que não tem um Mundial, Tite, Bélgica e Croácia, aí não dá, Tite. Uma vez você falou para o Felipão, do seu lado, como adversário. Você olhou para o Felipão, quando o Felipão estava reclamando de uma arbitragem, e falou, Felipão, você fala muito. Quem é que fala muito, Tite? E quem é que falou muito, ô Tite? Foi tarde, Tite, graças a Deus. Você foi uma grande decepção para os brasileiros. Pode ter certeza. Eu fiquei com pena de ver o Tiago Silva chorando, dizendo que não vai conquistar e levantar um caneco. O Neymar, que passou... Ô Tite, o Neymar passou no campo uma orientação que você não passou na prorrogação. O Neymar falou para o Fred, para que subir, velho? Fica aqui, não é momento, falta quatro minutos para terminar a prorrogação. Você deveria mandar o time todo se fechar lá atrás e isolar a bola. Você não fez isso, ô Tite. Morreu na praia de novo, Tite. E ganha tanto, né, para fazer isso. Eu já sabia que o Brasil não ia ser campeão. Falava aqui para todo mundo. Todo mundo. Não vai ser campeão. Não vai ser campeão, pô. Não tem time para ser campeão. Talento tem. Talento tem. Time é outra coisa. 738. Olha que iniciativa legal rolando. Há 15 anos tem uma ação que é organizada pelos colaboradores do Centro Administrativo da Empresa da Havan. O projeto já atendeu mais de 25 mil crianças e 6 mil idosos. Confira na reportagem. O foco é ajudar o próximo. Na ação do Natal Feliz Havan, os colaboradores querem fazer a diferença na vida de mais de 3 mil crianças neste ano. Os presentes arrecadados foram repassados para mais de 30 representantes de escolas e lares de idosos beneficiados. Fico muito feliz de ter na nossa empresa colaboradores que pensam na sociedade, que dão o seu tempo para beneficiar e deixar as pessoas felizes. A Silvana, que representa a Casa Assistencial Cagerê, já recebe as doações há 6 anos. Estes presentes fazem a alegria do Natal de 200 pessoas que são atendidas na casa. Isso aqui é como se a gente finalizasse o ano com chave de ouro. Em comemoração aos 15 anos da campanha, além da entrega de presentes, a ação também promoverá uma carreata pelas principais ruas de Brusque, com o Papai Noel levando presentes para a criançada. O trenó sobre rodas do Bom Velhinho acontece no sábado, dia 17 de dezembro. A Simone foi quem teve a ideia do projeto após uma tragédia. Nós começamos essa ação, era um ano de enchente aqui na nossa cidade. Nós começamos essa ação vendo as empresas fazerem ações sociais. O coral dos colaboradores alegrou o público que recebeu o Papai Noel neste evento especial, que também contou com uma exposição contando a história da estação. Bom, participar de uma campanha como essa, eu acho que ela dá uma oportunidade para a gente, para a gente perceber que a gente pode fazer o bem e também uma oportunidade de a gente ser melhor. Que legal mostrar isso aí, meu irmão. Eita, isso é coisa boa de mostrar. E olha, a magia do Natal não acaba não, hein? Isso mesmo, a magia do Natal encanta também o interior de Itajaí. Um casal se dedica o ano inteiro para decorar e iluminar a residência, que já virou ponto turístico no bairro brilhante. A nossa equipe Magina foi lá conferir toda essa magia. A magia do Natal está em cada cômodo da casa. A família Noel está em todas as partes, da sala à copa. O dono da festa tem um cantinho especial, aqui e no coração dos pequenos. De tudo, dos enfeites, do Papai Noel, do nascimento de Jesus. Eu amei tudo. Esse é um espaço familiar para encantar crianças e os adultos também. Aqui é fácil relembrar dos natais mais incríveis de nossa vida. A família Nunes ficou encantada. Bem incrível, foi uma coisa bem montada, bem projetada. Eu achei uma coisa muito linda, maravilhosa para as crianças, encantadora. Achei encantado. As luzes, a magia do Natal, as crianças ficaram loucas aqui dentro, né, Lolo? Já são 11 anos fortalecendo a magia do Natal. 350 mil luzes iluminam as noites dos visitantes. As peças são adquiridas ao longo do ano. E muitas são confeccionadas pelos idealizadores, que sim, vivem aqui. E para eles, é Natal o ano inteiro. Como está só eu e ela, então a gente começa, em fevereiro, a gente já começa a se preparar para o Natal. Então, o que tiver para construir, eu começo já a construir. E quando chegar lá para junho ou julho, aí eu começo a montagem do Natal. Enquanto a família Dal Ponte animava o espaço gastronômico, Papai Noel da Lapônia chegava com dois personagens que vivem no imaginário infantil. Olhinhos brilhantes, disputa para um registro. Assim, é fácil se emocionar, não é mesmo, bom velhinho? A emoção é sempre, né? Nós estamos muito felizes por estar fazendo esse trabalho maravilhoso de entregar todos os brinquedos e os presentes na noite de Natal. Segura aí, Papai Noel, porque a lista de pedidos está na ponta da língua. Ah, eu vou pedir um tablet. Ah, eu perderia um fone novo, porque meu fone está estragado. Esse grupo de pedal foi guiado pelas luzes da Casa do Brigante e parou porque para viver essa magia, não tem idade. Muito gostoso, né? A gente nos leva ao passado. E para quem gosta de Natal, não tem coisa melhor. Feliz Natal! Feliz Natal! Que 2023 seja um ano repleto de muitas maravilhas, de muita saúde, financeiramente bem, muita paz, muito amor e prosperidade para toda essa família. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Ah, que coisa linda! Vem comigo aqui, o Dunei Pacheco. Coloca o Tiaguinho na tela rapidamente aqui. Ô, Tiaguinho! Vamos lá, já que está todo mundo no clima de desejar um Feliz Natal, vamos entrar no clima da matéria como se fosse uma continuação. Eu não tenho sino, mas eu tenho ela. Então, vamos lá. Três, dois, olha o último um. Feliz Natal! Vamos de novo, não foi entrostar. Vamos lá. Três, dois, olha o último um. Feliz Natal! É, rapaz, esse é o clima. Olha, e continua, viu, Tiago? Em Chapecó, no oeste do estado, a decoração de Natal da cidade tem chamado a atenção de muitos moradores. Por isso, eles têm se reunido na Praça Central ou no Ecoparque para conferir as atrações. O repórter Felipe Bastos vai mostrar agora pra gente. Os fins de domingo estão diferentes desde o último dia 24 de novembro, data da abertura oficial do Natal de Luz de Chapecó. Seja na Praça Coronel Birtazo ou no Ecoparque, centenas de pessoas se reúnem para prestigiar a decoração deste ano. Com certeza. Chimarã, pipoca, família reunida, fim de tarde, é maravilhoso. Não tem coisa melhor, né? Com certeza. Ioná também aproveita os fins de tarde no Ecoparque. É aqui que ela se reúne nos domingos para descansar e curtir a natureza. Sim, a gente costuma vir mais nos domingos, né? De semana é corrida. Mas a gente adora. É um programa muito legal pra família. Tudo relaxa. E essa decoração tá linda, tá muito legal aqui. Na Praça Coronel Birtazo, muitas famílias na noite deste domingo. E, claro, muitas filas na casa do Papai Noel. A criançada ficou encantada com o bom velhinho. Já do lado de fora, teve quem veio adotar uma cartinha. Pra fazer o Natal um pouco mais alegre de quem tanto precisa. Tem uma aqui que é lá da Barra Xalana. Inclusive, tem meus parentes, tem meus tios, meus pais vieram de lá. Então, chamou muita atenção essa cartinha da Barra Xalana. Com certeza, não vai ser só alimentos que eu vou levar. Vai levar mais coisas. E no meio de tanta gente, encontramos o Fernando. Que estava registrando o momento. Pra enviar no grupo da família, que mora em outro estado. Tenho filho em Curitiba, tenho filho em Turbo, né? Então, estou encaminhando pra eles lá. E pros amigos aqui, a gente faz parte de grupos. Vai ser encaminhado pra todos eles aí. Já o Paulo veio com a família curtir a noite. E ficou encantado com o que viu. Ah, com certeza, né? O clima bom, essa iluminação, essa atração, atrai o povo, né? O calorzinho tá ajudando, a temperatura tá boa. Acho que tá um clima agradável. A programação natalina de Chapecó continua até o dia 25 de dezembro. Mais informações podem ser conferidas no site da Prefeitura, que aparece na tela. Mais uma no clima de Natal. E será assim até o dia 25, que essa magia é legal, bacana, né? Dá um clima de paz. 7h47. Com a segunda parcela do 13º salário no bolso, os catarinenses estão movimentando a economia e quitando dívidas. É o que aponta uma pesquisa feita em 7 cidades aqui do Estado. Confira agora na reportagem. Gustavo deve receber a segunda parcela do 13º no dia 20 deste mês. O dinheiro nem chegou, mas ele já sabe o que vai fazer. É mais usado pra comprar presente mesmo, né? Pagar conta também. O pagamento do 13º salário deve estimular a economia no Estado no mês de dezembro. Segundo a pesquisa da Fê Comércio, a prioridade dos catarinenses será economizar e renegociar dívidas. E em terceiro lugar está compras para presentes de Natal. Mas o número de pessoas que devem usar o dinheiro para pagar dívidas é menor do que o ano passado. Já que tem uma sobra no orçamento, né? Já que as pessoas vão economizar menos e pagar menos dívidas, Isso vem sendo traduzido numa expansão das compras para o Natal. No conjunto, a pesquisa é boa e indica uma maior confiança do trabalhador catarinense em poder gastar o seu 13º com presente. A segunda parcela do 13º, dos 170 mil servidores do Estado, será depositada na próxima sexta-feira. A primeira parte, paga em julho, representou uma injeção de mais de 500 milhões na economia catarinense. As empresas privadas têm até o dia 20 desse mês para pagar. A expectativa dos empresários para o mês de dezembro é positiva. O mercado de trabalho em Santa Catarina veio gerando vagas ao longo de todo o ano. Isso gera décimo terceiro, isso gera segurança para o trabalhador. E os consumidores, em geral, precisam disso. Se sentirem seguros e terem acesso a bons produtos para poderem consumir. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o nosso Roberto Azevedo, que já está no clima do Natal. Ho, ho, ho! A árvore está montada... Opa, falhou. Ho, ho, ho! Toma um cafezinho aí para a garganta. É o vivo é assim mesmo. 7,49. Então, vamos deixar o ho, ho, ho afetar o comentário. Não, agora já ho, ho, ho deu certo. Ah, deu certo. O Roberto, é aquela história, né? Muita gente se planejando, mas também muita gente pensando, Ana, por que eu fui fazer aquela dívida no cartão de crédito? Agora poderia pegar o dinheiro limpinho para fazer alguma outra coisa. Mas tem muita gente que vai pagar dívida, né, Roberto? Bom dia, boa semana. Bom dia, bom dia, bom dia. Se tem uma coisa nessa época do ano que é boa, é esse processo da economia funcionar, também gerando emprego, porque muita gente que entra para fazer trabalho temporário, tanto no Natal quanto no verão, acaba contratado depois, mas também gera economia. Se você imaginar uma injeção de quase 2 bilhões na economia de Santa Catarina, contando serviço público e iniciativa privada, isso significa, quer dizer, é bom mesmo que a economia gire. Agora, se você vai pagar a conta, é porque você recebeu. Então, é importante também para o comerciante, é importante para aquele que tem que renovar o estoque. Mas a dica é aquela de sempre. Pague primeiro a sua dívida para depois se endividar de novo. Deixe o nome limpo para trabalhar. O grande problema que você citou aí, Cleiton Ramos, é o crédito rotativo do tal cartão de crédito, que é um dos mais altos do mundo. Tem índices fantásticos. Não dá nem para dizer o índice hoje, porque a gente sabe que até o fim de semana ele pode chegar a 500, 700% ao ano. Então, evitar de fazer essa rotatividade no cartão de crédito também é uma saída para as pessoas. Mas que bom que a economia está dando sinais de reação. Nós temos um monte de expectativa. A gente sabe que em ano eleitoral, principalmente ano de eleições gerais, todo mundo mete o pé no freio, o empresário, principalmente, o pessoal do sistema financeiro, porque é aquela insegurança do que vai ser feito na nossa política econômica. Mas, enfim, vamos trabalhar positivamente. Eu acho que não é só a nossa árvore aqui que tem um simbolismo maior. Essa época do ano é bacana porque a gente lembra também do amor ao próximo. Mostramos isso aqui durante o programa. E esta deveria ser sempre a grande expectativa do Natal, né? Dito isso, uma grande semana para todos. Eu volto só na quarta-feira, ok? Só na quarta? Só na quarta. Tenho que resolver uma questão pessoal aí. Só volto na quarta. Ah, sentiremos falta, mas a gente sabe que é por uma boa causa e o Roberto, na quarta-feira, estará de volta. Mas no portal SCC10 está firme e forte. Esse também. Valeu. E qual é a coluna de hoje lá? Qual o tema? Olha, nós vamos tentar fazer uma especulação jornalística sobre o futuro de quem o Jorginho Melo vai chamar para concorrer o governo. Ainda faltam várias secretarias para serem anunciadas. Tá certo, Roberto. Rô, rô, rô. Rô, rô, rô. Agora deu certo. Valeu, Roberto. Sente horas e cinquenta e dois minutos. Eu ia falar para o Roberto também, mas não deu tempo sobre o Catamarã. O barco já chegou aqui em Florianópolis para aqueles passeios turísticos aí de final de ano. Esperamos, né, papai, que no futuro breve o Catamarã também sirva para fazer o transporte público. Transporte público? Hoje tem audiência pública aí, Sr. Tiago Pires? Pode abrir o microfone aí. Tem audiência pública, Tiaguinho? É isso, Cleiton. Hoje, a partir das dez horas, tem audiência pública aí, segundo as informações, e é uma das partes finais necessárias aí para que possa já abrir a licitação para esse transporte. Então, nós estaremos lá acompanhando e mais notícias aí no SCC Meio Dia sobre exatamente esse assunto aí. Ah, tá. Porque até agora está ali na geladeira. Abre lá, Júlio. Transporte marítimo. Está na geladeira faz tempo. Está até no freezer. Não vou abrir agora ali, mas está no freezer. O transporte marítimo. Por falar em transporte, receba a informação através do Pista Limpa da nossa produção que BR-101, quilômetro 204 em São José, sentido sul, veículo parado sobre a via com problema mecânico em faixa da direita nas proximidades do shopping Itaguaçu. Portanto, o trânsito lento no quilômetro 204 por conta desse veículo parado. Beleza? 753, coloca a zap aí. Olha o Adair, bom dia. Hoje estamos fazendo 41 anos de casamento com muito amor. Adair e Márcia, 41. Mas que coisa linda. Parabéns, casal. Giovanni, bom dia. Acompanhando melhor. Jornalismo, minha família e meu amor, Giovanni. Opa, que legal. Cadê a fotinho? Olha que família linda aí. Beleza de cenário. Mais uma atrás. É isso aí. Aproveitando as praias. Eliseu, um bom dia para todos vocês aí. Eliseu, de Barra Velha. Valeu, Eliseu. Tamo junto. Cailane, de Criciúma. Bom dia, Cleiton. Assisto todo dia o Primeiro Impacto antes de ir para a escola. Aqui quem fala é a Cailane Criciúma. Um abraço, Cailane. Boa aula para você. O Manuel Tocha. Bom dia, Cleiton. Aqui é o Manuel Tocha, de Camboriú. Não perco suas reportagens. Vocês são nota 10. Manda um beijo para minha esposa Eli e meus filhos Danilo e também Dani Rodrigues, de São Paulo. Um abraço, o Manuel. Está aí honrando a família, trabalhando e não esquecendo da família. O Roberto Dai, assistindo o Primeiro Impacto. Roberto de Balneário Camboriú, tomando café com o Cleiton. Valeu, Roberto. Cadê o cafezinho? Está aí, rapaz. Olha a Giovanna lá atrás também. E ele tomando café com a gente. Valeu, meu querido. Valeu, Roberto Dai. Estamos juntos aí, meu irmãozinho. Temos o Caio Levanta com os comentários do Tiago Pires. 7,55. Olha aí, Tiago. Ah, essa é fantástica. Essa. Inclusive foi você que mandou. Pois é, mas olha essa situação. O cara bate com a moto ali, ele faz um giro 360 em cima do carro, cai com uma leveza, com toda a classe do mundo e sai caminhando. Olha só. Olha a classe. Olha a classe de saída. E nem mancando, né, meu irmão? Não, deu certo. E saiu no estilo. Tipo assim, ó. Ele bateu numa velocidade, deslizou e saiu como se estivesse numa passarela. Ô, Cleiton, olha só o deslizar dele. Que naturalidade, que suavidade. Olha só a tranquilidade. Onde é que está o erro aí, Tiago? O erro é... Faltou um acessório aí, né? Importante. Importante. É, a gente está rindo hoje aí porque deu tudo certo, mas poderia ter sido fatal esse acidente aí, Cleiton. Ah, ele só perdeu o chinelo, né? Só. Só, mas mesmo assim ele saiu. Saiu numa elegância tremenda, meu irmão. Ah, fantástico. Fantástico. Olha isso. Ele poderia ensinar muitos jogadores da seleção a cair, né? Não é verdade? E esse, ó. Falando em seleção. Ah, esse aí deveria estar na seleção, inclusive. Olha só. E ele está com a camisa de um time, né? Tá de time? Essa aí eu não sei. Ah, é mesmo. Parece o Corinthians. Da torcida, da torcida. Parece o Corinthians. Raça, pode ser. Tem um gavião ali. Que habilidade tremenda. Foi mal essa aí. Essa foi mal. Não, foi legal. Esse é o legítimo pisou na bola, né? Pisou na bola. E olha só. Mais futebol aí, Cleiton. Outra aí. Mais futebol no clima do Mundial. Vamos ver. Já que a seleção não está mais lá. Esse aí é eu e o Cleiton depois do churrasco. Olha aí. A seleção, Thiago, não está mais no Mundial de 2022. Mas os craques da bola estão aqui. Olha só. Ele tentou acertar. Olha, uma. Doli duas. Quantas essa figura tomou, hein? Doli duas. Meu Deus do céu. É, rapaz. Foi forte. Leornal Messi vendo, Ronaldinho Gaúcho. Foi forte. Cabe no time da TV? Não cabe, não, né? Não, não cabe. Isso aí parece até o Dionei jogando aí, olha só. O Dionei joga bola? Joga, depois do churrasco faz isso aí, esse estrago aí. Rapaz, tu imagina o Dionei de capitão do time. Ninguém aguenta. Já pensou? Ele ia reclamar da defesa. Se ele jogasse na defesa, ele ia reclamar do goleiro, ele ia reclamar do meio de campo, ele ia reclamar do ataque. Tudo era ruim. Ele ia reclamar do cadastro, se tivesse desamarrado. Tudo. Ele ia reclamar. Ele ia reclamar de quê? Tudo. Tiago, ele está ali atrás da câmera assim. Bravo, aborrecido. Vamos lá, olha só, Tiago, para falar nisso, 7,57, mudando o foco, tem notícia boa para quem está precisando daquela grana extra para ajudar no orçamento. A Caixa Econômica Federal vai fazer o pagamento de mais uma rodada do Auxílio Brasil. Então, Tiago, vem cá no telão, aparece, conta detalhes para a gente aí. Começa hoje, inclusive, para quem tem o final do NIS, que é o Número de Identificação Social, final 1, hoje já pode receber os 600 reais e ainda tem os inscritos, ainda serão contemplados no Vale Gás de 112 reais. Então, fique atento ao número, final 1, hoje. E aí, na sequência, amanhã é o final 2, depois amanhã é o final 3, até o dia 23 de dezembro, quando o final 0 de quem tem o Número de Identificação Social vai lá retirar os 600 pila e já dá aquela ajuda nessa época do ano. Boa, se dá, hein? É isso aí. 600 pontos. 600 e o Vale Gás de 112, né? Exatamente. Boa, Tiago. Vamos lá agora com a frase motivacional para você começar bem a semana. Imagens de Balneário Camboriú. Olha aí que beleza de cenário para você. Para você começar bem a semana com o astral lá em cima. Pensamento positivo, hein? É uma nova oportunidade de fazer uma nova história na sua vida. Segue em frente e deixe que o passado cuide de si mesmo, pois para a gente, para trás, nem para pegar impulso. É isso aí. Josenberg, a frase motivacional para você acompanhando a gente. Boa semana para você, para a sua família. Que o Papai do Céu cuide bem de você nesse início de semana. A gente sabe que esse mês será decisivo para você começar o ano de 2023 com o pé direito. A gente volta amanhã trazendo todos os detalhes em mais uma edição do nosso primeiro impacto Santa Catarina. Para você que já está de férias aí, para você que está em Balneário Camboriú e está acompanhando a gente. Vai para a praia daqui a pouco. Boa praia. Aproveite, meu irmão. Aproveite que a natureza é bela e o nosso litoral de Santa Catarina é muito rico e está esperando você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.